A CIDADE NO BRASIL A Vereadora da Câmara Municipal de Espinho, Maria Manuel Cruz, juntamente com o Coordenador Municipal de Proteção Civil Pedro Louro e dois elementos da Brigada de Emergência Pré-Hospitalar dos Bombeiros Voluntários do Conselho de Espinho, deslocaram-se aos lares do Conselho, de forma a possibilitar o voto antecipado dos cidadãos, fazendo com que todos possam exercer o seu direito de cidadania. Todas as medidas de segurança foram tomadas graças à colaboração dos bombeiros, que desta forma garantiram a utilização correta dos equipamentos de proteção individual para todos os envolvidos e desinfecção de equipamentos durante o ato de votação. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL